Ora bom dia meus amigos sejam bem-vindos à vida de um camionista, o meu nome é D'Arcoboum. Ora bem, vamos lá começar mais um dia, mais uma jornada, 5 horas da manhã do dia 26 de abril. Está a 8 graus. Vamos lá e bora começar mais um dia, mais uma jornada, hoje é sexta-feira, era para ter arrancado às 4h30, mas mano do céu, a preguiça era muita, sem vontade nenhuma, não vou mentir, sem vontade nenhuma. Esta semana está meio complicada, deixar o tio fazer a manobra aí, já vai mal, já vai mal, até um metro tirado. Mas enfim, vamos passar, o gajo não está a ver bem a manobra, mas ele tem muito espaço lá para trás, quase 3 metros lá para trás. Mas enfim, bom, vamos lá despachar, mais um dia, mais uma jornada, vamos lá embora, o parquezinho aqui dormiu-se tranquilo, ainda bem. Hoje então não vai descargar, nem acho que nem sei se consigo chegar à fronteira, deve ser muito justo. Mostrar a maneira de extensão para descargar na segunda-feira, não tem pressa, estão a ver a ideia? Não tem pressa. Provavelmente é para trocar de reboco, amanhã ou domingo, por isso, não sei pressa nenhuma. Por isso é que eu não arranquei às 4h30, estão a ver a ideia? Não tem muita pressa, não tem porquê estar a fazer esse sacrifício todo. Então, vais arrancar agora e está bom. Isto está muito bom. Agora, a próxima paragem vai ser, a próxima paragem vai ser Paireia. Vamos tomar o pequeno almoço a Paireia, a gente deve ir chegar a Paireia por volta das 9h e pouco da manhã. Daqui a Paireia dá 4h, mais coisa menos coisa. Então vamos tomar o pequeno almoço a Paireia, fazer uma pausa, e depois logo que se vê, como é que vai correr as coisas. Entretanto, o escritório já deve estar aberto, depois pode ser que eles me ligam, qual é os planos neles. Passei frio esta noite, pô, pô. Quando parei o caminhão, estava bom o tempo. Na meia da noite do nada, comecei a espirrar, o nariz a escurrer, e no furo do caralho, sei lá, opa, não está bom não. Portanto, tive que ligar a sofá-se de barco. Acordei logo com os olhos, falei caramejar, não tenho ideia. Mas nem feito, está tão bem. Outra coisa, estou a ver aí um movimento, muito, mas no grupo do WhatsApp, e tentado a ver esse movimento que vocês estão a fazer, acho muito da hora. Falo já por aqui, porque se está no grupo do WhatsApp, certamente vê os vídeos. Eu acho. Mas, até assim, estou a ver, vocês estão se a querer organizar para fazerem um jantar de convívio, almoço ou o quê, ou mês de Agosto, não é? Aquilo que eu entendi. Podem contar comigo. Bora combinar, bora para a frente. Eu alinco, com certeza, mês de Agosto vou estar de férias, por isso, bora lá combinar isso. Eu até vou propor, a ver se a gente faz, tipo, uma reunião, lá no Discord, soltar o pessoal todo que está interessado em ir para o... em fazer esse convívio, esse evento, sei lá como é que querem chamar isso, esse convívio aí. A malta vai se juntar lá no Discord para a gente trocar ideia, ver as melhores datas e tudo mais, tentar arranjar uma altura correira. Eu vou estar de férias em Agosto, duas semanas, e então vamos tentar arranjar um tempo que nessa altura seria excelente. Normalmente, em Agosto, toda a gente está de férias. Por isso, vamos a ver se dá para todos. A ver, vamos a ver a melhor coisa, mas gostei da iniciativa do pessoal lá do grupo do WhatsApp, nem sei quem é que teve a ideia, nem quem começou a fechar esse ponto, mas, mano, estão-te parabéns. Eu ontem entrei no WhatsApp e vejo essa conversa toda, pessoal a falar, uns em França, outros no Samburgo, outros em Portugal, e eu disse, tá porra, o que é que se passa aqui? Quando fui a ver, estava tudo a falar nisso para se organizar, da hora, gostei de ver, sim, senhora. Então, parabéns, mano. Estão-te parabéns. Estes bem mesmo. Mas, bora para a frente, bora organizar isso. Quando eu tiver mais novidades sobre isso, eu anuncio aqui no canal, para quem quiser, e, aliás, fica já aqui feito, quem tiver interessado, para o mês de Agosto, se juntar a este encontro, convívio, sei lá como é que vocês queiram se chamar, entre em contato, mando mensagem aí pelo Instagram, é só mandar mensagem pelo Instagram, que eu agarro e meto lá no grupo do Whatsapp, se quiser entrar no grupo do Whatsapp, ou coisa assim, e a gente se organiza. Porque há pessoal que está em França, que vai estar de férias no mês de Agosto, e tudo mais, então, a malta está a se organizar assim, vai ser da hora, vai ser da hora. Às vezes eu consigo juntar muita gente. Vamos lá, então. Até já. Ora bem, cá estamos nós a chegar a Paire, a 8h55, isto é uma maravilha, uma tacera. E disse que chegava cá por volta das 9h, e é. Assim é bom. Vamos parar aqui, fazer uma pausa. Já estamos com 3h40, vou fazer uma pausazinha, está aqui, tomar um pequeno almoço, e depois seguir viagem. Vamos ver se está aí alguém conhecendo, para a gente trocar uma ideia. ver se está aqui alguém. Quer dizer, alguém vai estar. Agora, se eu conheço ou não, veja, é outra história. Mas, só aqui vai estar, quase certeza, está sempre sol aqui. Está um dia bonito, 11 graus. tem mais nuvisitas e tal, mas parece que está, o dia vai ficar bom hoje. Olha. Céu bonita. tem mais nuvisitas e tal, 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 Tem muito lugar vago aí hoje, ó, para esta hora, precisa de gente arrancou. A ver se tem lugar ali onde eu gosto de parar. É, acho que tem lá o lugar, tem, aqui já dá para ver, vamos lá parar ali, quando eu gosto de parar, beber um cafezinho, comer qualquer coisa, ou beber um pãozinho com o chouriço quentinho, estou com ideias disso, se vai ser ou não, já se vê. Mas tem prazer em português, ó, oi, caro, ó. E é isso, vamos lá tomar um pequeno almoço, até já. Ora bem, meus amigos, uma pequena alteração ao serviço, era o que eu suspeitava, toda mulher. Bom, a gente vai a topar um, direto, se vender um, vamos lá parar, vamos para o combustível, a desengatar, e logo à noite, e por volta das 9 horas da noite, vai chegar a tomar um companheiro, com um rebote para a gente trocar, e eu amanhã de manhã, geralmente marcha para a Espanha, fazer o resto do horário, para a Espanha não, para a França, meter o resto do horário amanhã, para depois, ver se a gente consegue chegar ao cliente na segunda-feira, ao final do dia, vamos a ver, na Alemanha, ou seja, um horário para cima, amanhã, e depois, a ver o que é que a gente consegue fazer, a ver o que é que a gente consegue fazer, enfim, é isso, vamos andando e vamos vendo, não tem muito o que fazer, bom, e já estou com a 13h16, porque eu fiz uma pausa ali atrás, em Poiré, porque eu estava a pensar que seria um serviço normal, mas, como quarta-feira é dia 1, é feriado, por estes países todos por aqui a fora, aqui é o dia do trabalhador, então, a gente tem que tentar descarregar mais cedo, porque é feriado na quarta, porque é pior descarregar na segunda, ou na terça de manhã, já vai fazer diferença, mas pronto, tentar descarregar na segunda, antes das quatro, às vezes a gente carrega na terça de manhã, e já começa a andar para baixo, fazer o feriado, depois de ter quinta e sexta para chegar a casa, a ver, esse é o plano, o escritório me falou agora, agora sei o que vai acontecer ou não, a logo se vê, antes já não sabe, vamos andando e vamos ver, esse é o plano, vamos a ver o que é que isto vai dar, amanhã é sábado, um horário hoje, outro horário amanhã, mas enfim, enfim, vamos a ver o que é que isto vai dar, e olha, chove, isto é engraçado, lá atrás, o tempo estava baixo, a temperatura estava a 8 graus, e estava sol, sol, eu estou de t-shirt, estava sol, agora a temperatura subiu para 15, e está a chover, não é um ganho de entender isto, ninguém entende, é para ficar doido, estou eu aqui de t-shirt, e a chover, eita porra, mas enfim, é isso, vamos embora então, despachar, estamos a 2 horas da área de serviço em Irún, que é onde a gente vai parar esta noite, 168 km dá exatamente 2 horas e 10, para ser preciso, então, então, o que é que a gente vai fazer, a gente vai, é, vamos dar mais um bocado, vou parar aí numa área de serviço, ou num parque maluco, não faz diferença, vou comprar um cafezinho dos meus, que há dos nossos, dos nossos, comer dois pãezinhos de queijo, ou três, e depois seguir viagem, fazer o resto, isso, é, é isso, não tem muito o que fazer, eita, está aqui um companheiro aqui, da, Antunes Figueiredo, ou Figueiredo Antunes, ou não, como é que ele diz, o gajo está a querer ultrapassar, olha, o que é que a gente faz, tira o pé do acelerador, desliga o posto de metrôlo, olha, o gajo está cheio de boneco dentro do caminhão, nossa senhora, é bonecado aí, tem muita boneco, puxa dentro do caminhão dele, eita, esta cortina também está, está precisando de uma atençãozinha aí, olha, 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 deixa aí, deixa aí, deixa de trabalhar, quem quer trabalhar, olha, o gajo aí, vim a 90, o gajo vim a me ultrapassar, devagarinho, a gente faz saída, não tem problema, agora vai ficar aqui, um bacano, uns 8, se que a cima desse truque, olha, anda para a mal, deixa, vamos lá embora, então, o meu neguinho não vai fazer mal, até já, Ora bem, meus amigos, que vamos fazer aqui uma pausazita, olha como o mundo é pequenino, eu estava aqui parado, de repente está caindo no telefone, calhou, 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 caí no telefone, e vejo aqui uma mensagem do nosso amigo Pedro Sá, forte abraço para o nosso amigo Pedro Sá, e ele mandou mensagem a perguntar se eu tinha copos para o café, e então o nosso amigo Pedro parou aí, parou aí, ele esteve aqui, agora sim, agora aqui é a nossa frente, e tivemos aí a trocar ideias, eita, ó Pedro, foste-se embora, mano, a gente nem tirou uma foto, a gente nem tirou uma fotozita, mano, eita, esqueci-me, e tu também não te lembraste, mas tivemos na conversa, foi um prazer enorme ter falado com o Pedro e o companheiro dele, eu esqueci-me do nome, mas foi um prazer ter conhecido vocês, trocar a conversa, bemos um cafezinho, tivemos aqui um bocado na conversa, fiz uma hora de pausa, era para dizer 45, fiz uma hora, mas bom, também não passa nada, hoje não tem problema com isso, porque a gente vai chegar a Irume, ainda vamos ter que esperar até às 9 da noite, para que a companheira apareça, para a gente trocar de revoque, por isso não tem problema nenhum, ter parado aqui uma hora, estamos a 90 km de Irume, por isso dá, mais uma hora e 10 a gente está lá, vamos lá chegar para a volta das 4 e meia, é um bom horário para parar, e é isso, surpresa agradável, conheci o nosso amigo Pedro Sá, forte abraço, boa viagem para vocês, os dois, Pedro e o, caralho, esqueci-me o nome, mas o Pedro Sá de quem é que estou a falar, forte abraço aí, foi um prazer conhecer vocês, mando, e trocar esta ideia, a gente ainda riu para caraças ali na conversa, foi muito agradável ter conhecido vocês pessoalmente, faça uma boa viagem até Portugal, fiquem com Deus, e é isso, a gente está a nos encontrar mais vezes, por isso já sabem, meus amigos, querem se encontrar comigo, e terei todo o prazer em encontrar-me com vocês pessoalmente, vemos um cafezinho, que eu tenho café, agora tenho máquina de café, isto é uma alegria, e então, uma das maneiras que vocês podem fazer, para a gente, para me encontrar, é no aplicativo BFF, o aplicativo chama-se BFF, e lá vocês podem me seguir, vocês mandam um pedido de amizade, eu vou aceitar, e aí vocês sabem para onde é que eu ando na Europa, a tempo real, e é só verem se eu estou a passar perto de vocês, ou se vocês estão perto de mim, é mandar mensagem, como fez agora o Pedro, mandou mensagem, eu vi, respondi, e a gente encontrou-se para um café, olha que coisa má boa, maravilha, maravilha, é estes pequenos momentos assim, que me dá muita felicidade, aqui nesta profissão, e com o canal, e tudo mais, é poder conhecer vocês, pôr o nome, pôr uma cara no nome, que a gente já conhece o nome, já troca ideia de vez em quando, mensagens, vocês mandam para mim, e eu respondo sempre de posse, e então desta vez, olha, conheci pessoalmente, o Pedro, o Pedro Sá, e é isso, vamos lá embora então, 87 quilómetros que faltam, e fazendo isto, quando a gente lá chegar, vamos para o gasol, para o combustível, a AdBlue, e vamos para o parque, esperar que a companhia venha, e dormir, que amanhã temos mais um dia de trabalho para fazer, e é isso, vamos lá embora, vamos embora, vamos embora, até já, agora vai meus amigos, já estamos em Espanha, já estamos aqui a chegar na área de serviço, e vim agora aqui um bocado, aqui na nossa, aqui na conversa, no Discord, o nosso amigo Luís Correa, está na Suíça, vamos aqui na conversa, um forte abraço aí para o Luís, obrigado aí pela companhia, mas eu vim na conversa, passei a fronteira, que o internet, agora voltei, já lá não estás, já lá não estás ou Luís, já saí fora também, também já estou aqui a chegar, as mamas de gasolina, mas valeu aí para a conversa, provavelmente quando veres este vídeo, já deves estar em casa, mas de toda a maneira, boa viagem, entregueres a casa, um forte abraço, prazer falar contigo sempre, e é isso meus amigos, entrem lá no Discord, que a gente pode ir trocando ideia, eu cada vez que me chamo, eu já entro no Discord, assim que posso, bom, já estou lá dentro, e depois troco conversa com vocês, bom, estamos aqui, a garrafa da coisa já caiu, estamos aqui a chegar à área de serviço, a gente vai pôr combustível agora, aproveito já para pôr combustível, e depois é só subir lá para o parque, e já fica ali para dormir, e amanhã, mas daqui nada, vai chegar aí um colega, para trocar de remoto, e amanhã seguir viagem, para cima, amanhã vamos para cima, de volta para a Alemanha, descarga para a Alemanha, ao princípio, se não houver outra alteração, vai saber, eu sinto aqui, olha, olha, o Pedro, estão a ver esse porta-carros aí à frente, olha o Pedro, olha o teu carro aí, olha o teu caminhão aí, só a traseirinha do caminhão do Pedro, olha ali, o Pedro sabe, que esteve comigo lá atrás, a beber café, ia conversar, era o Pedro, o Pedro sabe, olha o caminhão dele aí, anda com uma E, uma Renault E, e anda com um porta-carros, sim senhor, aquele caminhão era o dele, reconheci, olha o Pedro, reconheci o teu caminhão, bom, vamos lá aqui então, fazer os papéis, para a gente pôr combustível, aproveitar já, vou dar entrada, do país, ok, país, ok, Espanha ok, país vasco ok, está feito, já está dada a entrada, e agora vamos preencher os papéis, para pôr o combustível, até já, parabéns, já pôs o combustível, vamos agora aqui para o parque superior então, parar para trocar de robótico com o companheiro, aqui nada, e ficar já aqui a dormir, se o companheiro estiver aí, a gente ainda pode fazer meia hora, para dentro de França, meia hora, se o companheiro não estiver, se o companheiro não estiver, a gente fiquei à espera, e já fiquei a dormir hoje, olha ali a polícia ali de roda, de um jato, aí, vamos, a gente vai parar aqui neste parque, ver se o companheiro está aí, para trocar de robótico, se o companheiro não estiver, esperar que ele venha, eu não me acredito que esteja, para ser sincero, não me acredito que ele esteja por aí, mas, 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 olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, sei que este companheiro vem aqui, troca de robótico comigo, e vai de carro, porque aí um outro colega, que está aí, foi buscar um carro arrugado, para eles irem os dois para baixo, ou seja, este colega, vai deixar o caminhão aqui, dele, que é para ele descargar a minha carga, segunda-feira, não sei, eu quero ver cá de proposta, só para me trazer um vlog, pô, aí outro trotinete, elétrica, aqui, olha que maravilha, aí ovelhas, pô, ouvi, 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 e o olho para um lado, e aí, isso que é, as ovelhas, e então, não sei, onde é que o outro parou o caminhão dele, eu não vi nada, até agora aqui dentro, no princípio devia estar um aqui, mas, foi buscar um carro arrugado, não sei o quê, foi o patrão que falou, o patrão, não, o rapaz lá do escritor, se calhar vou parar aqui ao lado, este porta-carros, porque a gente, naquela, vai ter que ir a pé, falar com os gais, para eles virem cá, para virem cá, um gajo, a gente, quando troca de rebote, tem que informar os, aqui, os de segurança, e tudo mais, e se eu parar lá muito longe, eu tenho que andar para Caraças, para vir aqui, e está assim, a moto para a chuva, já teve a subir para Caraças, por isso, vou parar aqui ao lado, dos gais do porta-carros, e assim, quando o colega, vier a princípio, para ali do lado, que é para o gajo, não ter que andar muito, ou mesmo, que não haja espaço, e que o colega, pare lá em cima, não tem problema, não tem problema, não tem problema, o rapaz deve pensar, que nunca tive cá, mas foi educado, há uns que trabalham aqui, que são os quadrados, que Deus me lembre, mas tem uns que vão dizer, que são a maneira, este rapaz nunca tinha visto, para a gente parar, nas unhas brancas, não estou a ver, e caminhão nenhum, da minha empresa, pareci que devia estar aí um, não estou a ver ninguém aí, não importa, a gente para aqui, ao princípio, porque é para não ter que andar muito, vamos aqui para o lado, destes gajos do porta-carros, porque estes não fazem barulho, e é isso, vamos lá aqui manobrar, e já está meus amigos, estamos parados, vamos desengatar já, deixar isto tudo pronto, para quando o colega vier, e é isso, só um português aqui, R Lima, senhora, um forte abraço, e para o pessoal de Portugal, guerreiros, e é isso, vamos lá aqui, preparar as coisas, enquanto a companhia não vem, são 5 horas da tarde, vou já desengatar, aproveito, vou já tomar um ducho, mas atenção, aqui, neste parque, já disse, torno a dizer, tem um contentor ao fundo, naquele canto ao fundo, ali, tem um contentor, que é para tomar banho, quando reparar, que tem lá uma cena verde no posto, ali naquele posto, tem lá uma cena verde, tem lá um contentor para tomar banho, gratuito, gratuito, mas, não é aquela coisa, eu prefiro ir aqui ao edifício, a este edifício, paga-se 3,5 euros, e o banho é bem melhor, limpinho, porque a maioria do pessoal que está aqui, ninguém vai para ali, então a gente ali toma banho bem, não estão a ver a ideia, mais ou menos essa é a jogada, então vá, meus amigos, fiquem com Deus, até amanhã, hoje é dia 26 de abril, e é isso, amanhã é outro dia, vamos acabar de fazer mais uma jornada amanhã, e já está, até amanhã, fiquem com Deus, obrigado por acompanhar, isto é a vida de um caminista, o meu nome é Derpoo, um beijo no coração para vocês, bye bye, da manhã, fui!